Pessoal, atenção! Aqui o deputado federal André Janones, ao vivo para todo o Brasil, com informação extremamente importante. Acaba de ser confirmada a notícia de que mais de 100 deputados federais, a partir da próxima semana, vão obstruir todas as matérias na Câmara dos Deputados, até que a MP nº 1000 seja pautada para que o auxílio volte ao valor de R$ 600, em definitiva até o mês de dezembro. Então, presta bem atenção, o que significa obstruir? Significa, na prática, que centenas de deputados estão dizendo o seguinte, se a partir da semana que vem, se na semana que vem, não colocar a MP nº 1000 para ser votada, para a gente poder derrubar ela e aprovar as emendas que mantém o auxílio em R$ 600, a gente não vota mais nada dentro da Câmara. Isso é muito relevante. Em outras palavras, ou coloca o auxílio em R$ 600, ou a gente para o país, ou não vota mais nada. Esse é o recado. Então, isso aí traz uma esperança muito grande. Eu sei que já tinha muita gente desacreditada, muita gente acreditando que não era mais possível, mas agora, mais uma vez, parece até que tem que ser sofrido. Não é a primeira vez que isso acontece. Quando o povo está começando a perder a esperança, vem uma notícia aí para dar uma levantada, para dar uma animada. Então, vou repetir, deputados de vários partidos, não é de um partido só, é de vários partidos, são mais de 100 deputados que se posicionaram de forma oficial no seguinte sentido. A partir da semana que vem, nós vamos obstruir todas as votações para forçar que a MP nº 1000 seja votada. Ou seja, ninguém de nós vai votar mais nada dentro da Câmara, enquanto o auxílio emergencial não voltar para o valor de R$ 600. Eu peço para você que está me assistindo, senta o dedo, explode essa live para os quatro cantos do país, para a gente mostrar a nossa força. A nossa pressão está dando certo. Um sozinho não resolve nada, mas quando a gente começa a fazer a nossa voz ser ouvida, começa mais gente a aderir ao nosso movimento. E é isso que está acontecendo. Graças a Deus, em primeiro lugar, e depois a vocês. Vocês que estão pressionando, que estão mostrando a força, que estão indo lá nas redes sociais, cobrando. Então, está aí, notícia oficial, tudo obstruído, ninguém vota nada, até pautar a MP nº 1000. Vamos trazer mais deputados para aderirem à nossa luta. Como eu disse aí, mais de 100 deputados aceitaram a nossa proposta de manter o auxílio em R$ 600,00. Atenderam o nosso apelo. Viu aquilo que eu falo? Em vez de xingar, de ofender, vamos tentar sensibilizar. Está dando certo. Mais de 100 já garantiram que não votam nada, que vão obstruir até que a matéria seja pautada. Compartilha na sua linha do tempo, nos grupos que você faz parte. Explode esse vídeo para o nosso grito de auxílio em R$ 600,00. Com fé em Deus, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Pauta 600 já. Vamos pressionar o presidente da Câmara dos Deputados e tentar trazer mais deputados para também aderir à nossa luta. Vamos para cima deles. Estamos juntos.